No final do mês de julho, moradores da cidade de Conquista do Oeste vieram a Ponte de Lacerda à procura de um parente que estaria desaparecido na região. Inclusive, eles foram até o SISC e fizeram um boletim de ocorrência por desaparecimento, porque esta pessoa teria vindo para Ponte de Lacerda para trabalhar na região do Garimpo da Serra Dourada, a cerca de 30 quilômetros de Ponte de Lacerda, na região da pecuária. As informações é de que ele veio para Ponte de Lacerda e sempre entrava em contato com a família, até que desde o último dia 20 de julho, ele desapareceu, não deu mais notícia alguma para os familiares. Daí por diante, eles começaram a buscar informações para saber o paradeiro de Marcos Paulo Coron, até que sete dias depois, eles conseguiram as informações de que um corpo foi encontrado lá na Serra Dourada. Eles procuraram a polícia, juntamente com a Politec, que foram até o local e confirmaram. No local estava o corpo de Marcos Paulo Coron, que foi translado para Ponte de Lacerda, em seguida foi sepultado pelos familiares. Diante das informações colhidas lá no local, a Polícia Judiciária Civil começou uma investigação, até que, na última sexta-feira, eles acabaram localizando os dois principais suspeitos. Eles receberam voz de prisão e um deles acabou confessando o crime. Na tarde de ontem, o delegado da Polícia Judiciária Civil, Dr. André Barbosa, em coletiva imprensa, nos deu mais detalhes sobre a investigação que terminou nos assassinos de Marcos Paulo Coron. Logo nós tomamos conhecimento de que havia a possibilidade de ter um cadáver no local. Nós nos deslocamos até a serra, com a equipe da Polícia Militar e o apoio logístico da Politec. Chegando lá, nós localizamos, foi localizado o cadáver e foi prontamente identificado. Após a identificação, já começamos as diligências também, ouvir algumas pessoas, de quem poderia ter ocasionado a morte do cidadão que foi localizado. Até porque a família dele também contribuiu com algumas informações aqui para a delegacia, inclusive de que ele estaria desaparecido. O que foi que desencadeou toda a ação policial para que nós pudéssemos ter encontrado esse cadáver. Chegando as informações na delegacia, houve uma representação por busca e apreensão em uma localidade. Nessa localidade, nós não obtivemos êxito em encontrar nenhum dos envolvidos, porém, obtivemos informações de que ele estaria em outra localidade. Isso foi no começo da manhã. No final da tarde, ele foi localizado nessa outra localidade, já até mesmo com a arma do crime em sua posse. Ele confessou o delito, entregou a arma do crime e foi conduzido aqui para o SISC, para as formalidades cabíveis e foi conduzido depois para o CDP, preso em flagrante por homicídio. Ele relatou o motivo. O motivo, na verdade, foi devido a uma arma, a uma arma que a vítima tinha e essa arma parece que estava causando uma certa disputa de poder e foi uma forma que eles tiveram de resolver isso. Nós não sabemos se tem passagem até o momento. Então, todos os bancos de dados estão sendo checados, porque se eles tiverem passagem, talvez não seja aqui no estado de Mato Grosso, e sim em Rondônia ou de outro lugar de onde eles são provenientes. Doutor, agora uma senhora, a Dona Ângela, acabou procurando a delegacia para esclarecimento de fatos, até porque ela está sendo citada nas ruas, como ela é a mentora de todo esse crime. Ela foi ouvida, inclusive, aqui pela delegacia. Sim, a Dona Ângela foi ouvida. Eu acompanhei as declarações dela na ocasião e ela é muito catedrática, ela é muito enfática em dizer que realmente ela não tem nada a ver com essa situação. Houve um desentendimento lá em cima, na serra, com terceira pessoa que não tem a ver com os fatos, e desse desentendimento, começaram a dizer que poderia ser ela a mandante, talvez ou até mesmo a executora do delito, do delito de homicídio. Porém, nós já chegamos à veracidade dos fatos, não foi o que ocorreu, ela já esclareceu o motivo de toda essa discussão, realmente foi algo em decorrência do estabelecimento comercial que ela mantinha na serra, e questão de falta de respeito com os clientes e assim por diante. Ela se desentendeu com um deles e, depois disso, tudo, quando veio à tona o fato de que havia uma pessoa desaparecida, ela ficou como suspeita pelos próprios moradores do local. Mas nós já ouvimos ela, ela foi ouvida liberada e já fica esclarecido até o momento que ela não tem nenhuma participação nesse homicídio. Não descartamos que tenha mais suspeitos e também não descartamos que tenha mais vítimas. O trabalho, ele continua, porém, até onde nós chegamos, em dois suspeitos e uma vítima. Se existe outra vítima, também chegou até nós por conversas, por especulações, e nós ainda não tivemos meios de constatar a veracidade dessa situação devido à amplitude do local, ao tamanho do local. Mas, ouvindo mais pessoas, não tivemos confirmação dessa segunda vítima. Parece que foi só a famosa falácia mesmo até então.